GALO GALO André Nesses últimos Dois jogos do Atlético A gente pode dizer que você teve Uma atuação destacada Marcou um gol contra o Fluminense Contribuiu com assistência Para o gol do Felipe Souto na partida Contra o Palmeiras E talvez depois de um período Em que você foi mais ou menos Contestado, até disse aqui Em respeito de algumas manifestações Da torcida que te incomodavam Dá para dizer que o André Agora está se encaixando mesmo Nesse clube do Atlético E tem sido o seu melhor momento Desde que você chegou no clube Acho que agora Eu peguei no meio de caminho Então é bem complicado para mim Agora é gravar a transferência do grupo Gravar a transferência dos jogadores Mas como eu falei Acho que o Fluminense chegou com o Fluminense Para voltar a confiança Acho que estava sem confiança Então ali na frente Olhar com confiança é complicado E aí na cidade Na cidade que não se chora E na volta de half Daí É uma cidade que A gente não quer Mas já que a gente passa a parte Da morte muito grande Da volta de esporte aéreo Da volta tudo como trabalho Então é uma torcida É uma torcida muito focada E continua trabalhando A gente está trabalhando para melhorar E ganhando mais confiança Claro que você está Estivando na arena Né Que eu estive na arena E a confiança é meu trabalho Em cima dessa confiança André Aquela história de jogador Que vem do interior Uma fase de adaptação aconteceu E tem acontecido com vários jogadores Com você também Agora parece que está Com o controlamento físico ideal Não é Eu via muito tempo sem jogar Eu nem pensava isso do interior Mas eu achei que era mais tempo sem jogar Eu fiquei quase um ano sem jogar Então é complicado Eu vou ter que ficar sem jogar Eu só preciso ir no nosso controlamento Para sem jogar Tem aí jogo ali Que o cara tem que ir para o outro lado Agora é para o outro Você fica totalmente Para os vídeos Para o meu jogo Então eu sempre quero A pegar o seu quadrado aí Então é uma cena Que o tempo vai estar acabando Não nessa fase que eles começam a se enquadrar Mas esperar fazer um bom jogo também Quanto o Grêmio E fica o time marcador André Nesse momento do campeonato Vale tudo A gente De boa impressão A gente entrou Eu lembro Fizemos pouquíssimas imagens Do treino de vocês Nesse momento é válido Todo esse tipo de trabalho Que o Kuka está fazendo para vocês Sem dúvida A análise O pessoal que o Roit falou Que conhece bem Nessa equipe Então a gente tem que preparar Para levar surpresa para ele A gente tem que ir trabalhando Já tem que ir para esse bem Nessa equipe A gente tem que ir para esse bem A equipe deles A gente tem que ir preparando A gente tem que ir para esse bem Para pegar o jogo Para trazer surpresa André Você falou que a confiança Aumentou E a gente vê também Que o ânimo aumentou Dos jogadores O clima está mais leve O que aconteceu Para isso mudar Forçou os resultados positivos Ou o Kuka trabalhou alguma coisa Em especial caso da imprensa Não vê ele Eu acho que é vitória Eu não sei Eu não tenho coisa melhor Do que a gente A gente tem a blanca Estão ganhando esse cara E como é a questão de ganhar A vitória Que motiva muito A gente tem dúvida Que A gente saiu da hora Da zona aí A gente se mantive fora dela Também Com a rotada agora E é continuar assim A gente continuar fora da zona E continuar ganhando Que o ambiente Só tem melhorar Naturalmente Uma coisa é consequência Da outra O ambiente Por causa do resultado Ou o resultado Por causa do ambiente O que vem primeiro Na sua opinião aí O resultado é que favorece Isso tudo Ou vocês proporcionaram A parte do ambiente Eu acho que é vitória Eu acho que Desde que trabalhava com alegria Do mesmo jeito O que foi Nosso treinamento Agora Acho que é a mesma coisa Não tem muita diferença Só que agora é com vitória Com vitória é totalmente diferente Se fica mais forte O trabalho Está mais natural Então eu acho Que é a vitória Que é a vitória Que muda tudo O André É claro que O quanto antes O Atlético Confirma A sua presença Na Série A Para a próxima temporada Deixará vocês Mais tranquilos Você acha que Dá para apostar Nesses três jogos Que vocês terão Como mandantes Primeiro o Grêmio Depois o Coritiba E também Botafogo Para escapar O quanto antes disso Ou buscar pontos Fora de casa Você acha que Também Pode ser o primeiro passo Para confirmar A presença na Série A É eu acho que Pelo que estou falando É que quase Pegou o salvo Então eu acho que No caso seria Dez vitórias Eu acho Dez vitórias Se pretende ganhar O que fosse melhor Eu acho que Como na Série A Desperdimento Tomou muito pontos Contra o Ceará Contra a América Acabou acontecendo Então a gente tem que Getar Primeiro o Grêmio A gente ganhar do Grêmio Vai ajudar muito Mas a gente Fora da zona E se o Ceará Perder vai abrir Mais três pontos O Ceará Então É muito importante Depois o Cigarante Acho que Se a gente ganhar Esse do Grêmio Acho que Não tem mais chance De cair E permanece na Série A E é mais tranquilo Trabalhar Mais tranquilo Até esse final De lenda E acho que Fora da zona Não correr no Marítimo Seria muito melhor O Grêmio O Grêmio Que fala que O trabalho do técnico Ele é Basicamente no meio de semana Na hora do jogo Ali é 20% 10% O resto É com a bolerada mesmo Mas qual a importância Do Cuca Na beira do gramado Gritando Orientando Quando dá aquela pausa Aquele momento Do jogo Não sei Ah Vocês podem ver Ele era Aquele ano de parte Emoção Então Ele vive o jogo Ali na beira do Chelsea E ele tem erro Ele também Conversa muito com a gente Passa a confiança Pra gente Então acho que Isso aí é muito importante Acho que ele Sem dúvida Que ele estou estímulo Vocês estão aqui de aí Eu vejo que ele está fazendo Muito tático Isso vem de novo Bastante a gente Vem conhecendo Sabendo o outro Leal do Baitá Eu acho que Se tem dúvidas É mérito dele Ele está vivendo O que ele está passando Ele também está passando ali Então ele está dando bastante Espera ele próprio Para ele A gente pega um gol Ele está ali descabelando Então Isso aí Me ajuda muito a gente O André Desculpe Você já foi uma dupla de ataque Com o Berola Com o Malino Alves E qual que é a diferença Entre os dois? Alguma preferência? Não, não tem preferência É porque depende do jogo O Berola é um jogador Mais rápido O Malino Alves Já estava centralizado ali Então acho que Tudo depende do jogo ali E não tem preferência Ele é o melhor Eu dei Com o Malino Alves Está virando potas Agora especializa Em dar parte do calcanário? Não, não, não Sem dar A cola Acho que pode ser um jogo O jogo que passou por trás ali Pode ser Eu acho que foi bom Mas foi mais um descanso Que o Copa Nobino Alves Tem no vídeo É um sinal de vocês Estar mais relaxado Estar mais entrosado Estar mais tranquilo Mais ou menos isso O seu raciocínio também E passa por aí? Não, acho que Com mais confiança E como tu falou Uma diária Vai vai conhecendo mais Os companheiros do grupo ali Estou já sabendo O outro balcá A bola vem Estou já sabendo A bola vai passar por trás Fora que vai entrar ali E está aí Ajuda muito Acho que é mais um tato Que a gente faria ali Igual hoje Que foi só o grupo E está aí Ajuda muito E vai ser Acho que Não sou eu Mas o grupo todo Está mais leve Para a bola de troféu André Você ainda não marcou Sete laguas Está botando esse primeiro voo Na hora de sair No fim Isso que O meu filho ali Ainda Eu até comentava isso Comentava isso O meu filho no quarto Falaram que A bola de troféu E o sete laguas Espero que eu estarei agora Contra o branco André Você estava falando aí Que você está Tinta mais leve Quando eu olhava na tabela Lá na situação De zona de rebaixamento Era um pouco feio Você acha que o Galo Está melhorando Está ficando mais boninho Todo o campeonato É É meio chato Você trabalhar Na zona de rebaixamento Para você nem trabalhar Com o peso nas costas Acho que isso aí É muito complicado Mas a gente sabe Que ainda tem muita coisa Pela frente saindo A gente tem que dar As duas aulas aí A gente não pode Relaxar A estática da tabola A gente tem que fazer Porque a gente não fez ainda A gente tem que estar entendido Mas a gente vai continuar É difícil Mas a gente vai continuar Confiando A gente vai continuar ganhando Se ganhando Só quer melhorar o grupo Não dá mal Nessa fase aí No final Acho que a gente ganhando E não correndo na lista Para a dragueira Rodada Vai ser maravilhoso A gente deu um tapa No visual Não 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 Eu tenho que comprar Acho que está melhorando Está melhorando também O campeão Galo 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 A CIDADE NO BRASIL